Vai! Salve rapaziada, Chiochi falando Tranquilo com vocês? É... não preciso ficar falando que eu sou produtor BDA, né? Quando você vê lá Chiochi, quer dizer que eu fiz a base, sabe? Que legal, na batida Existem pessoas que fazem isso, né? Tá ligado? E eu tô soltando um som meu no meu canal Quem tiver afim de ouvir música, ouvir rap, tá ligado, mano? Quem tá querendo agregar mais coisas ao canal, voltado pra música Dá um check, vou colocar um link aqui É importante isso daí pros MCs E também pra vocês saberem, tá ligado? Que nem é sempre MC de batalha Que chega nessa altura da música Se você quer fazer música e alguém falou pra você que você não pode Porque você não batalha, não saiba que não tem nada a ver isso daí Certo? Então é nóis, espero vocês lá no canal Tamo junto, pei!